Fala galera, Jovem Vili Games na área, eu sou o Alemão E calma, já vamos assistir o vídeo do Encanador Chapado, nosso gordinho gostoso Aqui ó, Xbox One do PS4, o que você quer ganhar? Antes era 20 mil inscritos, agora são apenas 10 mil, 10 mil inscritos Clica aqui no card acima e se inscreva no nosso canal E vamos que vamos né, 10 mil inscritos e já era Bora assistir o vídeo do nosso gordinho, tchau, abraço, fui Olá amiguinhos, aqui quem fala, Jovem do Caralho Encanador Chapado E a gente tá aqui pra mais um Master League com o PS6 É isso aí, faz tempo que eu não tô gravando essa série aqui, cheio de problemas, não sei o que lá Mas tá de volta, tá de volta, pode parar de encher o saco, pode parar de encher o meu saco, porra Mas é isso aí, voltamos aqui, estamos aí agora a partida contra o Botafuego Vamos só dar uma olhada aqui na nossa liga, como é que a gente tá A gente tá em primeiro lugar, é óbvio, com duas vitórias em duas partidas Nove gols feitos, um gol tomado, saldo espetacular Estamos ali na liderança tranquila, na verdade tranquila não Tem mais quatro times aí que estão empatados em ponto Mas bora lá, hoje a gente vai enfrentar aqui o Botafuego É isso aí, vamos de verde ou vamos de branco? E agora? Foda-se, foda-se Vou de verde mesmo, foda-se, vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui no time do Botafogo Jefferson, Sala, Bungert, Antônio Carlos, Somália Vou te comer Arevalo, Márcio Azevedo, Rinkel, Renato Cajá, Caio e Loco Abreu Caraca, o Loco Abreu, mano Desculpa só, pide quem rouba Ou quem come mulher de outro Mas é isso aí, vamos lá, nosso time é fora também Afonso Alves, tem a galera toda aí que vocês já estão acostumada E olha lá, já começamos bem roubando a bola É pra mostrar que a gente é pica aqui Sai daqui, sai daqui Puxadinha pra trás, boa, Roger Toca lá dentro Afonso Alves Boa bola em cima, Maranhão Veio com ela Que corte, Maranhão Cruzou na área Cruzou mal demais, vamos do santo Luizito Luizito faltita no Luizito, que é isso? Morre, porra Vamos lá, será que dá? Pô, bairada aqui vai ser difícil, então vamos cruzar na área Vamos cruzar na área e alguém foi embora ali É, pode voltar pro jogo, obrigado Vamos lá, cruza na área, Roger Cruza na área, Roger Tira a zaga Lá vem, lá vem Ela põe até fogo Hum, que bolão aqui pro Hinkle Vamos lá, presta atenção Fechando Isso aí, chegou bem, Roger Só, isso, só catimba Meu Deus Cruzou, não tinha ninguém Mas sobrou ainda aqui pra março servido Vamos lá Segurando, boa Valeu, valeu E olha lá, contra-ataque Vem de santo, vai dar um drible Não driblou, não sei porquê Vamos lá, de santo veio aqui de trás Pra receber a bola Tá correndo sozinho Vai passar Passou bem pro Suárez Bateu pra fora Que decepção Vamos lá, Alexandre Pato Roubou a bola bem aqui no meio Vambora, Pato Vambora Vambora, que isso? Que isso? Falta? Isso aí, Juiz É agora A oportunidade do Roger fazer o gol, hein Vamos lá, Roger Vamos lá, Roger Boa, Pato Pato tá recuperando muita bola aqui no meio Bom toque pro Suárez Vamos pra cima Caramba, tá muito forte a marcação do Botafogo, cara Que isso? Hum, e lá vem o Botafogo aqui É os 45, hein Já tá na prorrogação Prorrogação, não Já tá nos acréscimos aqui no primeiro tempo Que isso? Que isso, André Dias Você tá louco, cara? Que cagada Bora lá, o primeiro tempo foi 0x0, pessoal Não conseguimos fazer nada em cima do Botafogo Tá marcando muito bem A gente sofreu ali O mais perigoso foi André Dias naquele finalzinho ali Aquela cabeçada do gol contra Mas de resto tá bem tranquilo Só que tá difícil de atacar, hein Vamos lá, Roger Boa bola Que bolinha Que bolinha Vamos, Suárez Que isso? Que chute é esse, Suárez? Que nojo, cara Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Eu não tô sabendo Boa, Maranhão Que recuperado aqui no meio Vamos lá Saiu tocando Passa embaixo, Suárez Roger deixou um no chão Bom toque pro Maranhão Vamos, vem recuperar Isso, Afonso Vamos, vamos, vamos Ganhei do Somalha Ganhei do Somalha Não ganhou Mas tá bom, tá bom Tá bom, vale Meu Deus E lá vem o Botafogo Que bom que chutou Igual uma Menininha fraquinha Vamos lá, Maranhão Suárez Boa bola Olha o Afonso Olha o Afonso Vamos, Afonso Que bola Pro Roger Pro Roger Nice Primeiro gol do Roger Com a camisa do Chapados Tá lá Tá lá Bom passe do Afonso, hein Bom passe do Afonso Sensacional Jogada E olha Primeira Que bonito Na categoria do Roger mesmo, né, cara Só tirou do goleiro Tirou do Jefferson Com classe Com categoria Sem chance Tá lá, mano Conseguimos 1x0 Aleluia Furamos essa zaga do Botafogo, mano Aleluia Acho que não dá pra fazer muito uva a uva Porque ninguém matou A ninguém Vamos lá, boa pato Boa pato Que bolinha pro de santo Vamos de santo Vamos de santo Vamos de santo Que isso Fez tudo certo E finalizou Igual um gol, cara Vamos lá Lá vem o Botafogo Com o Herrera Agora que eu vi que o Herrera entrou Mas já é os 90, né Não vai dar nada, né, Herrera Não vai dar nada Porque é o Herrera, né, cara É o Herrera É o quase gol É, saiu a bola Tá tranquilo Olha lá o cruzamento Que isso Dentro da área Eita porra Pelo amor de Deus O Botafogo quase chega ao empate Aqui no último lance do jogo Sorte que não conseguiu Sorte que eles tenham o Herrera Por que que tu falha isso, cara? Mas tá aí Jogo tenso, né Os dois primeiros jogos Que a gente tinha feito Tinham sido goleadas Esse aqui contra o Botafogo Foi tenso, mano 1x0 E chorado Uma jogada Só que a gente conseguiu achar Pra fazer o gol É, eu falei Esse campeonato Parecia ser fácil Ele no começo Mas não sei não, hein Aqui é a super erva Aí, tá aí A gente continua em primeiro Com essa vitória Meio óbvio Mas tá ali Agora a gente tem só Outros dois clubes ali Com a gente Com a mesma pontuação São aí o Bahia E o Internacional Bahia, mano O Bahia É um dos únicos clubes A ter três vitórias No começo desse campeonato, hein Surpreendendo Bora lá Bora lá Segunda partida aqui Contra o Santos Lá na Vila Belmiro, hein Jogo pegado Vamos ver o Santos É, agora Sim Vocês estão lendo Aquilo que tá ali no Santos Pelé Por que que tá o Pelé ali Eu não botei Pra os caras poderem Comprar jogador LED Será que é o Pelé Pelé mesmo Ou será que é outro Pelé Eu sou o Jô Soares Sua piranha Mas vamos lá A gente tá aqui Pra dificuldade Vamos ver se é o Pelé Pelé mesmo É, eu não sei, cara Eu acho que é Pelé, eu não sei Eu, sinceramente Tô, tô confuso Não, pelo visto Eu acho que não é, não Que o Pelé Tá um Pelé meio moreno Não tá um Pelé negro Tá um Pelé moreno É esse aí, ó Alto, forte Deve ser outro jogador Com o nome de Pelé Mas que o susto veio O bravo veio Não Ai meu Deus Olha o Diogo Que isso Que isso Olha o Diogo Vamos lá, Omar Vamos lá, Omar Passou bem Boa, boa saída E depois boa A recuperação do Thiago Sensacional A minha saga é muito boa Será? Olha lá Lá vem o menino Neymar Lá vem o menino Neymar Que nessa época Tava atiçado Tem que cuidar Fecha ali, Thiago Fecha ali, Thiago Puta merda Um chute Bom, Omar Isso aí Encaixou bonito E lá vem o Santos Com o Neymar Lá vem o Santos Com o Neymar A gente toma o nosso gol Aqui, cara Tá aí o Neymar Ainda tirando salva Ainda, ó Que filho da Neymar 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 Não tem que falar não Bola, aça Dominou no peito Tirou do goleiro Bola do Ganso Aça do Ganso Vamos lá, Afonso Vamos lá, Afonso Que bolinha Do Afonso pro Pato Que domínio Escroto, Pato Vai tomar banho Vamos lá, Di Santo O Pato no meio Boa, Pato Bom, tirou bem aqui Pro Di Santo Vai de novo, Pato Então vai de novo, Pato Então vai de novo, Pato Isso, Alexandre Pato Fez cagada antes E agora você Se É Como é que é o nome? É É Eu sinceramente Não lembro o nome Tentei fazer uma piada Falei, não, eu vou lembrar o nome E daí eu boto Edição Faço edição engraçadinha Ficou lembrando o nome Mas eu não lembro o nome agora Da palavra Que você faz Quando você Fez uma merda E você vai lá E arruma essa merda Bem, mas vamos lá Burrices à parte Empatamos aqui O nosso jogo É isso aí Vamos lá, Alexandre Pato Isso aí Bora pro jogo Vamos lá Vamos lá Temos que fechar Esse é aquele Santos Da Libertadores Olha lá Olha o toque Vem o Ganso aqui Ganso, Neymar, Arouca Jogando em boa fase Cruzamento na área Sobe e tira O Diogo Tomar Vamos lá Já empatou Vamos virar essa porra Mas tá aí Tá aí É por isso que eu achei Que a gente tinha perdido Tomamos um couro Do Santos O Santos tacou bem mais Que a gente E tal Mas caraca Começou a ficar difícil Aqui, né Os dois primeiros jogos Duas goleadas Agora Uma vitória 1x0 Apertada em cima do Botafogo Contra o Santos Um empate Também tenso, hein É, eu falei Aí eu falei Que ia ser difícil A gente começou Ali, né De boa Uh, que delícia Goleada E agora a gente Tá vendo Qual é a realidade Da primeira divisão Mas é isso aí Olha só É o que eu falei Começou a complicar Porque com essa É, com esse empate A gente cai pra segundo colocado O Inter conseguiu Mais uma vitória Quatro jogos Quatro vitórias E a gente E a gente Com esse empate Cai pro segundo colocado A gente tá empatado ali Com o Fluminense E também Tem aí É, duas vitórias E um empate Mano, tá Complicada a situação Onde é que tá o Santos? Tá em sexto Tá em sexto E... É, dois empates Duas vitórias Tá bom, tá bom É um time forte também A gente ainda não enfrentou O Flamengo Que tem o Ronaldinho E tal Então, ó É, é O bagulho vai apertar Vai apertar Mas é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo do PES Da Master Liga 6 É, e é isso aí Vamos lá Vamos deixando um monte de joinha aqui Pra me apoiar A trazer mais vídeos pra vocês Cara, porque é isso É assim que eu vejo Que vocês estão gostando da série É com os comentários É com os likes Então, deixa aquele monte de joinha aqui Pra me ajudar Neste, divulgação deste vídeo Beleza, pessoal? Também não esqueçam Que agora o canal é patrocinado Aí pela Joyville Games E quando eles chegarem A 10 mil inscritos Vai rolar sorteio De um Playstation 4 Ou de um Xbox One Lá no canal deles Então, clica aqui No botão que tá na minha cabeça Se inscreva E também, não é só pra isso Que você vai se inscrever No canal deles Tá rolando 3 vídeos por semana Lá no canal deles Feitos por mim Então, vão lá Assistam, privilegiem lá Meu conteúdo no canal Do Joyville Games Tá show de bola E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais